Bom dia, minha gente querida! Pra quem não me acompanha no Instagram, não tá sabendo que eu cortei meu cabelo. Sim, gente, cortei meu cabelo pra doar. Então, foi por uma causa nobre, porque vocês sabem que eu tava deixando meu cabelo crescer, na verdade, né? Mas surgiu essa oportunidade de doar meu cabelo e eu não pensei duas vezes. Doei. Então, cortei, ó. Tá muito curtinho, gente. Nunca tive cabelo tão curto na vida. Enfim, vou gravar vlog pra vocês do dia de hoje. Hoje é segunda-feira, são 7h15 da manhã. Já estou acordada e, óbvio que eu já estou acordada, né? Eu já estaria acordada mesmo se eu não tivesse mudado a minha rotina, que é o motivo do vídeo de hoje. Vou gravar um vlog pra vocês, porque estamos numa rotina experimental. Vocês sabem que todo dia eu trabalho de 6, de 6 não, de 7 da manhã às 13, a 1 da tarde, né? Eu conversei com o Rafael e propus de uma semana eu trabalhar no período da tarde e na outra semana ele trabalhar no período da manhã, porque eu tenho essa flexibilidade de horários lá no meu trabalho e ele também. Então, pra gente poder revezar um pouco e a nossa rotina ficar mais movimentada no sentido de não ficar monótona, né? Então, durante essa semana eu vou trabalhar na tarde de 1 a 7 da noite, ao invés de de 7 a 1 da tarde, tá bom? Então é isso, são 7h15. Eu já fiz arroz ontem, feijão a gente tem congelado. Eu temperei o filé mignon aqui agora. Acho que eu já vou colocar pra fazer também. E vou fazer um purê de mandioquinha pro almoço também. Por que que eu tô fazendo isso tudo tão cedo? Porque segunda e quarta a Rafaela tem natação de manhã. Terça e quinta ela tem à tarde. Então, na rotina antiga, eu só acompanhava ela à tarde no balé. Agora eu vou acompanhar ela de manhã na natação. A natação é 10h30 da manhã, é de 10h30 a 11h30. Então eu não posso deixar pra fazer as coisas depois da natação, porque não vai me dar tempo. Porque pra eu chegar uma hora no trabalho, eu tenho que sair daqui meio dia e vinte. Pra garantir que eu vou chegar até um pouquinho antes. Então eu não posso deixar pra fazer absolutamente nada depois da natação, porque eu vou chegar e tenho que já dar banho nela diretão, lavar o cabelo dela, já deixar pronta pra escola e me arrumar pra ir trabalhar. E dar o almoço pra ela, né? Então é muita correria, fora a Heloísa, né? No meio disso tudo. Enfim, estamos em teste. Mas ainda são 7h15 da manhã. Deixa eu respirar, que eu já acordei assim acelerada. Porque quando é uma coisa nova, né? Já tô assim a mil por hora. Mas é isso, gente. Ah, e ontem eu também já fiz o lanche dela, que ela vai levar hoje pra escola. Que eu fiz bolinho de cenoura fit. Então nós temos aí farinha de arroz e um pouco de açúcar de emirara, a cenoura, óleo de coco. Então, tá um bolinho de cenoura sem glúten. Vou mostrar pra vocês. Ficou muito gostoso. Rafael, eu queria comer tudo, eu não deixei. Olha. Bolo de cenoura feito em casa é outra coisa, né? Ó, dá pra ver a cenourinha. Ela já tá lá no sofá, a Rafael acordou 7h, aí foi lá. Por quê? Porque o horário de verão acabou, né? Então, elas foram dormir mais cedo ontem, mas elas também acordaram mais cedo, né? Porque, teoricamente, agora seriam 8h20. A Rafael sempre acorda, geralmente, às 8h. E a Heloísa, às 8h e pouquinha. Então, tá certinho, né? No horário normal. Por isso que eu também tô me adiantando aqui, pra quando a Heloísa acordar, minha filha aí vai virar burruzeira aqui. Então, é isso. Tô terminando de temperar aqui. Já vou colocar mandioquinha pra cozinhar. E é isso, gente. Vamos lá. Tô achando que vai ser corrido demais da conta, mas enfim. Ah, e eu também já quero deixar minha roupa pronta, escolhida do trabalho, que eu deixava sempre no dia anterior, né? Precisa ir lá ver que eu vou trabalhar. Cortei a manguinha aqui pra Lulô. Tô aqui fazendo meu café. Com o MCP. E vou lá acordar o Lulô, que senão fica muito tarde. Bom dia, Rafaela. Como vai? Mamãe, olha o amor. Cuida-se como é que ele tá ficando. Tá lindo, filha. Tá de amarelo, tá de rosa, tá de roxo, tá de verde. Tá maravilhoso, amor. Agora eu vou fazer aqui, aí você manda pro pessoal, tá? Tá bom. Rafaela tá aqui desenhando, né filha? E aí eu vou acordar a Lulô, tá? Olha o arco-íris meu. Tá lindo. Mamãe, você sabe desenhar essas frutas daqui? Que é você que desenhou? Não, o papai desenhou essa daqui, papai desenhou essa, papai desenhou essa, papai desenhou essa, papai desenhou essa. E quais que você desenhou? Essa e essa. Olha, eu fiz essa, essa e também eu fiz essa, também fiz essa. Que lindo. Eu fiz essa pizza e eu fiz essa melancinha. Que lindo. Bom dia, Rafaela. Rafaela, como vai? Bom dia, Rafaela. A amizade nunca está legal. Fazer o mundo possível, para ser um bocadinho. Bom dia, coleguinha. Legal. Olha, Dete, vai pra piscina. Olha, Dete, vai pra piscina. Pra vocês, Rafaela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que linda, mamãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, a própria Lulô subiu, sentou, tá ali, de boa. Gente, são 9h05 e eu já decidi fazer a carne para deixar pronta. Para quando a gente voltar. E a mandioquinha está aqui. Aí, mandioquinha eu vou fazer só na hora mesmo que... Opa, está embaçando. Voltar da natação. Porque é só amassar e fazer o purêzinho, né? E botar manteiga e tal. O laminhão já está sendo feito. Estamos indo para a natação. Correndo. Correria total. E assim mesmo. Corredia total. Correndo para almas. Gente, querida, cheguei em casa, são oito horas, saí sete do trabalho, uma hora pra chegar em casa, o maior trânsito do mundo. Oi, minha gente querida. Como é que foi pra você essa troca? Maravilhosa, né? Olha a minha cara de relaxada. Ai, gente, eu tô morta e o Rafael tá assim, ó. As lupes. Porque eu tenho, falei pra ele, que eu tenho algumas desvantagens nessa troca. Porque quando eu tô aqui, a Heloísa só quer mamar o tempo todo, aí eu fico muito limitada pra fazer as coisas. E no dia que a Rafaela tem natação, ela sai às onze e meia, e pra eu chegar uma hora no meu trabalho, eu tenho que sair de casa meio de vinte, então eu só tenho quarenta minutos pra arrumar ela, dar banho, almoço, essas coisas. Aí hoje o Rafael chegou onze e cinquenta, e ele que fez isso. Senão eu estaria até agora arrumando as meninas. Ai, vamos ver amanhã como é que vai ser. Amanhã é de boa, porque não tem natação de manhã. Ah, então é bem mais tranquilo pra mim. Então é isso, gente. Acho que eu vou emendar o vlog de hoje no dia amanhã. Fazer um vlogzão, pra eu ter um dia mais corrido e um dia mais relax. Pra mostrar pra vocês. O Rafael tá rindo, porque ele tá pensando, relax aonde? Né, amor? Todos os dias aqui não tem nada de relax. Não tem nenhum dia que é relax, né, amor? Então partiu pro vlog de amanhã. Bom dia, minha gente querida. Terça-feira, dia seguinte. Pode não aparecer, mas eu já tomei banho. É porque eu não passei demaquilante. Sim, porque eu dormi de maquiagem. E é bem metido, porque eu estou cheia de espinhas. E eu tenho feito isso com alguma frequência. Minha pele tá uó do barogador. Mas enfim. Acordei, são sete e dez. Se pode não aparecer, mas eu já tomei banho. Rafaela acordou seis e meia. Gente, esse horário de verão é uma benção quando volta, né? Só que não. Porque as crianças acordam cedo demais. Lulu ainda tá dormindo, mas ela já, tipo, deu uma acordada, levantou. Deu uma olhada, assim, voltou a dormir. Então ela ainda está dormindo. Ontem eu já deixei semi-pronto o almoço, que vai ser escondidinho. De carne moída, né? E eu já fiz a carne moída ontem à noite, depois que eu desliguei a câmera com vocês. Então já vou colocar mandioca pra cozinhar. Aqui já vou deixar, tipo, tudo que eu preciso adiantar, eu já vou deixar fazendo. Vou tomar meu café. E aí a Rafaela já tá tomando o cafezinho dela. E é isso, gente. Correria mil. Hoje em dia tá... Nossa, vou mostrar pra vocês. Olha como é que tá o céu. Acabei de fazer um ovinho mexido pra mim com queijo curado e peito de peru defumado. A gente nunca compra peito de peru. Embutidos, né, na verdade. Mas... A Rafaela comprou da última vez e eu tô usando pra não estragar, porque a gente realmente não tem o hábito. Então eu fiz uma mistureba aqui com queijo curado, ovo e peito de peru. Vou tomar meu café da manhã. Já estou montando o almoço. Vou deixar montadinho, que depois basta eu colocar no forno pra gratinar. Então aqui embaixo tem a carne moída. Daí eu coloquei queijo curado. Vou colocar mais carne moída aqui em cima. Depois eu vou colocar a mandioca passada, amassada. A mandioca tá aqui, ó, cozidinha. Vou passar ela na manteiga, amassar e cobrir com a mandioca. E depois cobrir com mais queijo pra gratinar. Eu mostro ela montadinha pra vocês. Ó, eu botei aqui na panela onde tava a carne moída, a mandioca com manteiga. Como a mandioca acabou de ser feita, ela tá quente ainda, então ela já derreteu a manteiga. Eu tô só fazendo um purêzinho aqui mesmo, amassando, e vou colocar ele por cima. Vou botar um pouquinho de sal, que eu não coloquei sal quando eu cozinhei. E pronto. Onde é mais rápido pra você querer me pegar? Descendo aqui um pouquinho. Pra Rafinha gastar energia. E a Lolo tá aqui querendo ir pra cobra. Pronto, gente, tá aqui o purêzinho delícia. Eu não vou montar ainda, colocar ali por cima. Porque, como eu não vou assar agora, provavelmente vai dar uma ressecada. E aí eu vou pegar um pouquinho da água do cozimento e vou colocar aqui. Antes de colocar no forno, entendeu? Pra ficar bem cremosinho, delicioso. E aí, só ir pro forno, botar queijo por cima e gratinar. Gente querida, Rafaelinha já está pronta pra ir pra escola, né filha? Fiz dois coques aqui. Fiz uma trança e depois eu fiz um coque da trança. Porque hoje tem aula de balé, né? Aí coloquei purpurina, que tá molhada ainda. Mas é um spray que tem uns brilhinhos. Então é isso. Aqui, ó, tá bem a jaleca aqui. Olha que delícia! Esse é meu escondidinho que dá pra ver.